Cara, que eu tô falando assim, você é um cara, Joe, que já passou por muita parada, dois relacionamentos, dois casamentos, dois casamentos, você falou que você foi traído. Então, independente de regra ou não, a sua opinião é legal, ela é importante, ela vai ser válida aqui pra gente, tipo, por exemplo, quando você comenta lá do seu que você falou que você foi traído, hoje, hoje, olhando tempos, isso faz muito tempo ou não? Faz, 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 tem 10 anos isso. Você consegue analisar qual é o conhecimento que você tem hoje, assim, mano, o que que pode ter levado isso ter acontecido, tá ligado? Você consegue falar disso, de boa? Hoje, com tudo, mano, eu falo de boa. Eu não sou aqueles caras traumatizados que você toca no assunto, o cara começa a tremer, não. Eu tô aqui pra passar experiência, mano. Essa é a ideia. Eu não tenho vergonha de falar que o homem tem mais problema com isso daí, né? Eu tô aqui pra alertar. Inclusive, cara, a minha esposa, a minha ex-esposa que fez isso, mano, é uma pessoa maravilhosa que eu acho que ela errou nesse ponto. Sempre foi parceira, sempre foi correria, foi na idade que vocês estão agora, sempre caminhou comigo, entendeu? E em um determinado momento ela errou, assim como eu poderia ter errado, entendeu, cara? Beleza. Beleza. Eu não posso chegar aqui e falar, porra, fiquei 12 anos e foi tudo uma merda. Então não foi, cara. Mas tem um lado triste de, tipo, cara, ser crispa. É que tá tudo bem, mano. A vida é feita de frustração. Você vai ter que ressignificar a sua vida. É. Só que também se ela não tivesse feito... Eu falei isso ontem no Redcast, vou repetir aqui. Se ela não tivesse feito isso daí lá atrás, eu não ia tá olhando pra você hoje, mano. Então, cara, a vida é assim, cara. É assim. Então não adianta você do outro lado falar, pô, eu vou consumir o conteúdo, vou fazer tudo certinho. Não tem regra. Não tem regra, mano. Então, assim, pontos que eu acho que eu falhei, cara. Cara, entrei muito no polo feminino por um tempo maior do que deveria ter sido. Entendi. Né? E aí você no relacionamento, cara, tente não fazer isso no seu... Porque às vezes você fica cansando de querer brigar, brigar... Senta pra trocar ideia, mano. Porque daí você vai falando... Ah, deixa. Deixa. Essa porra do deixa, mano, vai abrir num abismo, mano. Vai abrir num abismo que quando você vai ver você já não consegue mais pular. Entendeu, cara? Então, assim, academia, mano. Academia é um antro, velho. É um antro. Então, assim, eu não curto treinar em academia de playboy, mano. Porque a galera não troca ideia, todo mundo de fone. E eu gosto de falar, caralho. Eu não vou só pra treinar. Então eu vou na de bairro. Eu vou na R7 lá, que eu... Não, que você pega a porra do ferro e a mão fica... Fica com teta no... Não tem ideia, assim, pra caralho. É, eu curto... Mas eu curto isso. E a gente tem que saber o que você curte, Du. A gente tem que parar de fazer, mano. Pelo seu seguidor. Ô, Jô, uma dúvida que eu fiquei quando você tava citando o lance da traição. Você falou assim, o erro foi eu ter entrado muito no polo feminino por um tempo, né? É. O que que é, pra galera entender? Quais são esses atitudes que você teve que fez... O polo feminino é você ficar muito menina mesmo, velho. De, tipo, a mulher começa a cagar em você. Ao invés de você pôr o pau na mesa e de falar... Não, não. Pera aí. Treinar nessa academia aí e fazer esse rolê, você não vai. Ah, mas aí vão vender pra nós o quê? Que você é machista, que você não sei o que lá. Não, mano. A parada é o seguinte. O que que eu deveria ter feito? Ou ir treinado junto. Que eu acho da hora, casal que treina junto. Ou ela ir treinar comigo. Entendeu? E aí acontece... Aconteceu um negócio que é assim. Pô, ah, não, tô ali. Aí começa, mano. Daqui a pouco entra um nome de um cara na tua casa que você não... Ah, mas sabe? Tô dando exemplo. Ah, o Lucas. Caralho, que Lucas, mano. Nunca vi falar de Lucas. Então você começa... Você tem sinais o tempo todo, mano. Que só depois, fazendo a avaliação, você fala... Puta que eu pariu, né, mano? Então, assim, aí eu fiz uma viagem internacional que quem deu as dicas foi esse cara. Ah, você tá falando real... Isso aqui que você tá falando é história real. Tipo, assim, você tá falando como foi o caso. Eu queria até chegar nesse ponto. No meu, no meu. Você percebeu alguns sinais, alguma diferença. Percebi. Aí, por exemplo, cara. Eu nunca fui CLT. Minha CLT é cabaça, é virgem. Minha também. A minha é virgem. E... Então eu... Pô, eu não tinha horário pra voltar pra casa. Manja, às vezes três horas eu tava em casa. Às vezes dez horas eu tava em casa. Beleza. E aí eu cheguei um dia em casa, pô. A pessoa desce pra ir pra academia. Cheirosa pra caralho. Arrumada pra caralho. Mano, peraí. E aí, do nada, cara. Eu peguei e falei, ó. Não faça pra mim o que você não gostaria que fizessem pra você. Você falou? Aí parou. Não, mas por que você tá falando isso? Eu falei, não. Porque, sei lá, veio na minha cabeça. Então você vai tendo sinais, entendeu, mano? É... A gente tem padrões comportamentais, mano. Então você pode ver, ó. Eu chego aqui igual eu cheguei nos outros. Eu vou trazer a água. Eu vou... Pode ver. Sim. É meu padrão. É meu padrão. É meu padrão. Aí eu cheguei, mano. Só sentei. Cara, o Gui ou ele não gosta de alguém que tá... Alguma coisa tá errada. E a gente faz isso também. Tanto o homem quanto a mulher, mano. Aí eu não sou de fuçar em celular, tá? Mas não sou contra quem quer fuçar. Se você chegar em casa hoje, Aline, e falar assim... Mano, dá o celular aí. Eu acho que ela tá certa. Assim como se você chegar lá e falar assim... Aline, dá o celular aí. Você também tá correto. Entendeu? Sim. Porque hoje, olha a loucura, mano. Você dorme com a pessoa. Você faz a porra toda com a pessoa. Não é? Mas pegou no celular. Nossa, que absurdo. Absurdo, velho. Que absurdo, velho. Nossa, que embasão. Bola gato tá liberado, bebezinho. Mas pegou o celular, mano. Nossa senhora. Eu também não consigo entender, mano. Então assim... Pra mim... Quem tiver comigo sabe a porra da minha senha e eu sei a dela. Quer pegar, mano? Beleza. Pega aí. Olha aí. Claro que eu tenho os meus amigos. Que eu tenho os meus assuntos e tudo mais. Tal. Né? Que cara, eu tenho que ter uma privacidade também de poder falar o que eu quero. Sim. Né? Mas quer olhar, mano? Olha. Tá tudo bem, cara. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui pro YouTube pra nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais pra vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade e eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto.